Olá, está no ar a TV Educa e Pojuca, a TV do futuro, a nossa escola do futuro. Hoje a aula é de Língua Portuguesa, a aula 2 de Língua Portuguesa para Educação de Jovens e Adultos, EJA da fase 1. Portanto, o nosso tema da aula é Letras do Alfabeto, Escrita e Ordem. O professor Senerva Santana está aqui para comandar essa aula para vocês e vamos aprender. Vamos pensar, alfabeto, você realmente conhece todas as letras do nosso alfabeto? Será que conhece todas mesmo? Vamos descobrir? Sendo assim, o nosso alfabeto é composto pelo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Percebendo as letras do alfabeto, nós temos aqui o A de Q, que imagem é essa? Avião. Nós temos o B, que imagem é essa aqui? B de bola. E temos o C, que é o C de que animal? Cachorro. Portanto, seguindo a ordem do alfabeto, nós temos o A de avião, o B de bola e o C de cachorro. As letras compõem o alfabeto, o nome das coisas, animais, pessoas e lugares também. Portanto, as letras vão estar nessas palavras. Vamos agora entender um pouquinho sobre ordem das letras e palavras com nome de produtos e rótulos. Percebam que o alfabeto está em ordem e para cada letra do alfabeto, nós temos um produto, um rótulo, uma marca. Como, por exemplo, A de Aurora, temos aqui o V de Vigor e temos o Z de zero cal. Percebam que cada letra do alfabeto, ela serviu para dar início ao nome de cada rótulo ou marca do produto. Sendo assim, vamos a algo mais prático. Uma forma de escrita em ordem alfabética, que é a lista de nomes. A lista de nomes que a gente tem na escola. Nome dos alunos em ordem alfabética. A gente pode perceber que os nomes estão em ordem, seguindo como Ana Clara, Cecília, Carlos, Davi Luca, Daniel, Flávio, Gabriel, Gisele, Gustavo, João Pedro, Luana, Lucas. Luísa, Mariana, Núbia, Paulo, Pedro, Henrique, Otávio, Raquel, Rogério, Samuel, Sheila, Tatiana e Vitor. Se a gente for colocar os nomes das pessoas da sala de aula em ordem alfabética, vai seguir a ordem que é do alfabeto. Vamos praticar. Qual seria a ordem alfabética dos nomes abaixo? Nós temos Ana, Daniel, Beatriz e Clóvis. Portanto, a gente tem quatro nomes, seguindo a ordem de A, B, C e D. Letra A de Ana. Perfeito. E o B? Vai ser B de quem? B de Beatriz. Você acertou certíssimo. C e D, Clóvis. E a letra D vai ser de quem? Perfeito. Daniel. Portanto, a ordem ficou Ana, Beatriz, Clóvis e Daniel. Percebendo nisso, a gente viu a escrita do alfabeto, a ordem alfabética. Agora a gente vai perceber o alfabeto de forma, aqui ó, imprensa e na escrita de forma, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Vamos perceber a escrita de cada um, então o A maiúsculo e o A minúsculo da escrita de imprensa, o de forma, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I e o J, o K, o L, o M e o N. O O, o P, o Q, veja que muda um pouco, né, o maiúsculo e o minúsculo, o R também, o S, o T, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z. Além da escrita de forma, que a gente chama de imprensa, o alfabeto também tem a escrita cursiva. Vamos entender um pouquinho mais? Então, além da escrita cursiva, nós temos o A maiúsculo e o A minúsculo cursivo, o B, o C, o D, o E, modifica um pouco. O F também tem uma modificação, né, entre o maiúsculo e o minúsculo. O G, o H, o I, o J, o K, o L, muda um pouco, o M, o N, o O, o P, o Q, há uma mudança, o R também, o S, moda um pouquinho entre o maiúsculo e o minúsculo, o T, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z, que também muda um pouquinho. Sendo assim, nós temos o quê? Temos que a grande parte dos textos, como cartazes, propagandas e placas, são escritos em letra de forma, que é a letra de imprensa, como restaurante. Aqui, ó, aqui a gente vê roupas, carro do ano. Já a escrita cursiva, que é a escrita mão, que é a nossa escrita, aqui nós temos um bilhete. Mamãe, fui brincar na casa do Pedro. Volto logo, Lucas. Portanto, essa é a escrita cursiva, que é a mais comum, que a gente deve aprender, porque a nossa escrita, cada um tem a sua forma de escrever. Revisando a nossa aula, nós podemos perceber que, nas palavras-chave, são letras, ordem do alfabeto e tipos de escrita. Agora, vamos aprender com o nosso desafio. Copie e complete o alfabeto com as letras que faltam. Vamos descobrir quais são as letras que estão faltando. A, qual é a segunda letra? E qual é a última letra do alfabeto? Portanto, não se esqueça que o alfabeto é composto de A a Z e que tem que precisar colocar as letras que estão faltando para terminar o nosso desafio. Agradeço a presença de todos. Aqui no nosso momento da TV Educa e Pozuca e até a próxima aula. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos.